Bom dia pra você, agora são 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. E dois colombianos suspeitos de terem participado do confronto com o delegado Tiago Garcês foram mortos em Coari pela Força-Tarefa. Os corpos vão desembarcar hoje aqui na capital. Repórter Juscelio Paiva tem as informações. O tiroteio aconteceu em uma área de floresta próximo ao local onde o delegado Tiago Garcês desapareceu na noite da última segunda-feira em Coari. De acordo com a Polícia Civil, o tiroteio começou depois que os policiais civis do Grupo Fera, do DRCO, além de PMs, do Canil e também do COI, encontraram os dois colombianos com um fuzil de guerra HK-47, além de uma pistola 9mm. Os colombianos teriam atirado contra os policiais e acabaram mortos. Segundo a Polícia Civil, os corpos deles devem chegar na manhã desta segunda-feira, aqui em Manaus, onde devem passar por exames de necrópsia, além da identificação. Ainda de acordo com a Polícia Civil, os dois colombianos foram reconhecidos por ribeirinhos, que moram próximo ao local onde o delegado Tiago Garcês desapareceu, como sendo os transportadores dos 900 kg de drogas. As buscas pelo delegado Tiago Garcês continuam, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Ainda na manhã desta segunda-feira, o tenente da Polícia Militar, Heron de Aranha, deve prestar depoimento no Comando Geral da PM, em Petrópolis, na zona sul aqui da capital, sobre um áudio, em que ele aparece conversando com o piloto de uma das lanchas do dia do desaparecimento do delegado Tiago Garcês. Na ocasião, o piloto cita em que os PMs e um policial civil teriam abandonado o delegado no local do crime para buscar reforço em Coare. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E nesse domingo, um homem foi encontrado morto por estrangulamento dentro da própria casa, no João Paulo, Zona Leste. Foi durante a madrugada, Jona e Silva da Silva, de 63 anos, morreram estrangulado. O crime aconteceu aqui na rua Santa Helena. A vítima morava naquela casa branca. O filho dela, que foi quem a encontrou morta lá dentro, suspeita, que o principal acusado de ter cometido esse crime mora duas casas depois, naquela de Portão Laranja. Esse rapaz, ele sabe que quando a minha moto não está aí, minha moto não está aí, eu não estou em casa, entendeu? Durante as investigações, a polícia descobriu que ao todo, cinco pessoas participaram do crime. Entre elas, dois adolescentes. Um foi apreendido e o outro está foragido. Os suspeitos foram levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia. Ainda segundo o filho da vítima, vários objetos foram roubados. Roubaram TV, roubaram roupa, roubaram vários objetos aí. Para cometer o crime, os suspeitos ainda envenenaram o cachorro, mas o animal resistiu. A suspeita da família é de que os mesmos acusados tentaram assaltar a casa há poucos dias. Tentaram roubar essa moto. Quando foi de madrugada, ele acordou, a moto estava jogada no chão. Ou seja, aí já haviam, faz dia, tentando fazer isso aí, e reviraram a casa, eles estavam atrás de dinheiro, entendeu? Os três suspeitos foram levados ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Já o adolescente foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E vamos ao esporte. A seleção brasileira goleou a Rússia e está na final da Copa Internacional de Futebol Feminino. O time deve decidir o título contra a Itália. O público, mais uma vez, foi pequeno. Em campo, as italianas enfrentaram a Costa Rica. Ainda no primeiro tempo, Gabiadine deixou as europeias na frente. Depois, um lance ou outro de perigo e mais nada. No segundo tempo, a Itália fez mais dois gols. Primeiro com o Diamante, de primeira. Depois com o Mau, que fechou um cruzamento na segunda trave e fez o terceiro. Depois do fim do jogo, as italianas foram simpáticas com a torcida. A segunda partida da rodada dupla foi entre Rússia e Brasil. A torcida, apesar de pequena, estava animada. Também não é para menos. As brasileiras são exas campeãs e buscam o épico da campeonato. O Brasil vem mais forte agora que esse torneio aí. Eu creio que eles vão trazer essa taça aí do torneio para a gente, né? Creio que o Brasil está bem empenhado e vai vir com tudo para bater nessas russas. Nós estamos aqui, ó. Brasil! Empurradas pela goleada de 6 a 0 sobre a Costa Rica no último jogo, o Brasil mais uma vez foi bem. Nesta linda arrancada de Beatriz, o time Canarinho abriu o placar. Depois Formiga quase marcou de bicicleta. Teve bola na trave. E não demorou para o Brasil ampliar. Debinha mergulhou para fazer o segundo. Mais tarde, já na segunda etapa, Bia de novo. Fez o terceiro. E depois, Debinha marcou o segundo dela na partida e o quarto do Brasil no jogo. Fiz os dois. Fico muito feliz por ter ajudado a equipe. E a gente já esperava isso da Rússia, né? Um time que não trouxe tanto risco ofensivamente. A gente já sabia que elas iam fechar bem atrás, que dificultar a nossa entrada. Mas soubemos aproveitar a oportunidade e sair os gols naturalmente. Hoje foi um dia bem feliz para mim por ter feito dois gols e ter dado as duas assistências para os gols. Então, acho que o trabalho tem sido bem feito e o resultado é esse. Mais uma goleada e a gente está no caminho certo, eu acredito. Agora, o Brasil está a dois empates do título da competição. Trabalhamos para que as coisas acontecessem. E aconteceu, graças a Deus. O empate nos favorece, a gente tem que jogar sim com regulamento, mas sempre em busca da vitória. A próxima rodada da Copa vai ser na próxima quarta-feira. Os jogos serão mais uma vez na Arena da Amazônia. E nesse fim de semana começou o espetáculo Um Sonho de Natal, realizado na Nova Igreja Batista, na Torquato Tapajós. As apresentações vão até o dia 25 deste mês. Música, dança e fantasias que chamavam a atenção. Foi assim a estreia do tradicional espetáculo Um Sonho de Natal, realizado desde 2002 na Nova Igreja Batista, em Manaus. O tema deste ano é a Floresta Encantada, com fantoches, orquestras, acrobacias e muito mais, que a história do Menino Jesus foi contada. Esse ano é o Natal na Floresta Encantada. Todo ano é um sonho e acontece num lugar diferente. Esse ano na Floresta Encantada, justamente porque nós estamos aqui no Amazonas, representa um pouco aqui a nossa floresta amazônica. A igreja ficou lotada. Teve gente que chegou duas horas antes, mais cedo, do início do espetáculo, só para ficar bem pertinho do palco. Devido ao lugar, né, que tem que pegar a primeira cadeira, que é a quarta vez que a gente vem, e aí para assistir bem melhor, mais de frente, mais de perto. Rosineide já tinha ouvido falar do Sonho de Natal. Dessa vez aceitou o convite de Yasmin e não se arrependeu. É, eu estou ansiosa, né, para saber o que tem por trás, né. Já Bruno é fã de carteirinha da peça. Queremos ver novamente um novo espetáculo deles. Toda a história contada aqui deixa muita gente emocionada. Agora imagina para Jaqueline, que vai interpretar pela primeira vez um dos quatro anjos da peça. Ficar ensaiando, decorando texto, fazendo várias coisas, fazendo laboratório em casa, para poder fazer tudo direitinho. Jesus era conhecido como filho de José, e quem faz o papel do pai de Cristo é Bruno. Ele disse que precisou estudar e pesquisar sobre o personagem. Eu vejo que é uma grande honra poder estar participando desse espetáculo, principalmente interpretando a vida de José, que, segundo a Bíblia, mostra um homem íntegro, que buscava fazer aquilo que era correto, honesto. Isso serve de exemplo para a minha vida também. Com essa dedicação, cerca de 1.200 artistas se prepararam há meses para fazer o espetáculo que atrai tanta gente da cidade. As apresentações vão até o dia 25 deste mês, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Aos sábados, a primeira sessão é às 5 e meia da tarde e à segunda, 8 horas da noite. Já os domingos são três apresentações, 3 horas e 5 e meia da tarde e 8 horas da noite, na Nova Igreja Batista, na Torquato Tapajós. A entrada é gratuita. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora, com a Márcia Lasmar. Márcia Lasmar. Transcrição e Legendas Pedro Negri